A estrutura, quando cheguei aqui, achei impecável. Eu acho que o Flamengo está investindo muito no futebol feminino e eu aqui dá pra ver realmente o trabalho que toda a comissão, toda a diretoria, tudo, está fazendo e as atletas também. Olá, nação, tudo bem? Me chamo Gabriele Carvalho Lovain, tenho 20 anos, mais conhecida como Lovain. Venho de Cabo Frio e sou meia-campista. A minha trajetória foi através do meu irmão, ele que começou a brincar comigo com futebol. E aí teve um dia que ele estava na escolinha e pediu pra minha mãe me colocar junto com ele. E aí a paixão começou, tudo, e agora vim pro Flamengo. O convite chegou através do André, que já conhecia há bastante tempo. Feliz por um time grande me dar uma proposta. Tudo que eu escutei e vi também me fez vir pra cá. Três características... Eita! Característica que me define é... Força de vontade, disciplina e raça. A minha referência no futebol é a Simone Zatobá. Tive um período grande com ela na seleção. E a Marta, que é uma referência hoje em dia que joga ainda, que é incrível como jogador e como pessoa. Então essas duas são minhas referências. As principais metas, acho que é de todos, todo mundo que está aqui, que é ganhar títulos. Trazer alegria para a nação. Então uma coisa que não vai faltar é raça, vontade, pra gente ganhar títulos. Meus primeiros contatos, o que eu vi, tudo, é um time que é muito unido. Acho que o contato com a gente, com a comissão, é muito importante também. E eu vejo que é muito junto. Treinamento muito rápido. Sinto que as meninas, a experiência vai me passar isso também. Um pouco de confiança, um pouco de tranquilidade. Então essas foram as minhas primeiras impressões. Se eu não fosse atleta, eu seria fisioterapeuta. Esporte estava na minha vida em qualquer momento. Meus momentos de folga, eu sempre tento ir pra casa, aproveitar a família em casa. Então o hobby é estar com eles, viagem, passear, ir pra praia. Mas sempre nós, nós com a família, né? Momento difícil no futebol, acho que é normal, todas as atletas. Eu tive, foi minha lesão. Eu fiquei quase oito meses, nove meses fora. E aí você sempre pensa, né? Será que vai dar certo? Será que não? Então acho que todo mundo, todas as atletas, né? Deve ter passado por um momento difícil, de ter pensado de desistir ou não, né? Falar sobre mim como atleta é meio difícil, mas eu acho que a minha disciplina, a minha dedicação pelo esporte, a minha entrega, mesmo que estiver ruim, eu vou estar me entregando 100% em qualquer momento, em qualquer fase da minha vida. Então acho que a disciplina, a força de vontade, sempre querer ganhar, isso me define. Meus pontos fortes são passes, tenho uma boa visão de jogo, bato falta, bola parada, né? Bem também. Acho que é isso. A estrutura, quando cheguei aqui, achei impecável. Eu acho que o Flamengo está investindo muito no futebol feminino e eu aqui dá pra ver, realmente, o trabalho que toda a comissão, toda a direção, diretoria, tudo está fazendo, e as atletas também, então fazendo crescer cada vez mais o Flamengo, o futebol feminino dentro do Flamengo. Eu tenho um sonho pessoal que é ser mãe, eu tenho vontade de ser mãe, então mais pra frente, em breve, acho que consigo realizar esse sonho. Meu sonho aqui no Flamengo é ganhar títulos, fazer esse Flamengo para o mundo inteiro, sabe? É que seja reconhecido e seja uma máquina dentro do futebol feminino. Minha preparação de jogo é concentrar, 100%, coloco uma música, fico ali quietinha, tranquila. Me concentro bastante, tento não brincar tanto, me concentrar 100% com o jogo. Fala nação, vocês podem esperar a entrega, força de vontade, que não vai faltar aqui. Vim aqui para agregar mais ao clube, mais ao time, então a minha entrega vai ser sempre dentro do campo para vocês. Vem com a Flá TV no Mundial de Clubes! Repórteres ao vivo no Rio e no Marrocos! Viaje na transmissão ao vivo do Aeroflá, saindo do Ninho, embarcando com o time e decolando rumo a mais um grande desafio! Os dois jogos do Mengão com convidados e atrações musicais! E preparamos vários programas especialmente para você! A Flá TV é mais Flamengo no Mundial para você! Uma cobertura completa e rubro negra! A Flá TV é mais Flá TV no Mundial para você! A Flá TV é mais Flá视. A Flá TV é mais Flá TV é mais Flá TV generated por alguém no Rio. A Flá TV é mais Flá TV. Tchau, tchau.